A porta do ônibus roda, 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 roda A porta do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce pela cidade O neném faz ué, 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 ué O neném faz ué, 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 pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A buzina faz pi, 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 pi A buzina faz Pela cidade Pela cidade Pela cidade